E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, hoje é feriado nacional no Brasil, hoje é dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Chegamos ao dia doze de outubro, dia com manifestações pelo Brasil, pró-vida, contra o aborto, contra a liberação das drogas e dia com informação especial para você aqui no análise de notícias internacionais. Vamos falar sobre cerca de dois mil brasileiros em Israel e Palestina que estão voltando ao Brasil e vamos falar também sobre petróleo, ações e moeda israelense, como a invasão do Hamas está impactando a economia global. São as informações desta quinta-feira, doze de outubro, para você. A primeira informação diz que a embaixada brasileira em Tel Aviv já colheu os dados de cerca de quase dois mil brasileiros hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém, interessados em voltar ao Brasil após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a maioria de turistas que estão em Israel. O Itamaraty diz que segue acompanhando a situação dos turistas e também das comunidades brasileiras ali na região. A estimativa é que 14 mil brasileiros vivem hoje em Israel e seis mil na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. Segundo o órgão, os interessados em deixar a região preencheram um formulário online disponível no site da embaixada, mas isso não assegura direito à repatriação. O governo brasileiro reservou e enviou seis aeronaves da Força Aérea Brasileira para a operação de resgate na zona de conflito. O primeiro avião enviado pela Força Aérea Brasileira já está de volta ao Brasil com cerca de duzentos brasileiros. Bom, com relação ao conflito, o que a gente tem visto e acompanhado desde o último sábado em todos os telejornais mostra realmente algo que eu confesso pensar que estava tão longe da gente, né? As cenas de babária, cenas que nós acompanhamos, porque é importante destacar que, embora pareça uma coisa, óbvio, até dentro da guerra, existe regras, existe um código de guerra. E o que nós vimos praticado pelo grupo terrorista Hamas é algo que foge absolutamente de qualquer código de guerra. A invasão da rave, as mortes como se deram, a barbaridade, na última terça-feira o assunto foi os bebês decapitados, crianças decapitadas. O assunto é a tortura de idosos e idosas, o estupro de mulheres, a morte de civis inocentes, da forma como se deu e da forma como as notícias chegam desde o último sábado para todo o mundo, com imagens assustadoras, provocadoras, que tiram qualquer um do sossego. E, diante disso, nos resta um comentário simplório, mesmo porque não é o nosso objetivo aqui fazer nenhuma análise profunda do tema, não chamamos especialistas, mas é para você pensar o que sobrará para nós a partir desse conflito. Vários outros povos e países já se manifestando a favor do Hamas, entre eles Irã, Iraque, Afeganistão, agora Líbano, a própria Turquia se manifestando. Veja, nós estamos assistindo há mais de um ano e meio um conflito entre Rússia e Ucrânia que, aparentemente, ninguém quis se envolver. Nós estamos acompanhando a invasão da Ucrânia e tudo o que vem acontecendo ali, aparentemente de longe, com notícias controversas, com uma guerra que prometia ser curta em função do poderio bélico da Rússia e isso não aconteceu. Há uma resistência por parte da Ucrânia, com uma participação, mesmo que velada, mesmo que oculta, de países da OTAN, Estados Unidos, enfim. Entretanto, você deve ter notado que ninguém, de fato, quis se meter nessa guerra Rússia e Ucrânia, nesse conflito, nessa invasão. Entretanto, com menos de uma semana deste conflito, Hamás, Israel, nós percebemos que existem ainda no planeta pessoas que não entenderam o significado do que é a irmandade, o amar a Deus sobre todas as coisas, independentemente do seu Deus. É um choque, é um choque. Estamos aqui lembrando das imagens das crianças decaptadas, das histórias contadas de pais que já perderam os seus filhos ali, das histórias de esposas grávidas que estão vendo os seus esposos convocados para a guerra, alistados para a guerra. As consequências disso, de fato, a gente ainda não sabe quais serão. Não é simplesmente o aumento do preço do combustível, não é simplesmente um povo lutando contra o outro, mas, segundo o professor Olavo de Carvalho, ele faz uma comparação interessante, ele cita o boxe, o esporte, como um exemplo para tentarmos entender o que está acontecendo de fato. Ele cita dois lutadores consagrados, ele citou na entrevista, salvo engano, a Mohamed Ali, Cassius Clay e também Evander Holyfield, colocando os dois no mesmo ringue. E ele diz, e faz uma pergunta ali, o professor Olavo de Carvalho, dizendo o seguinte, veja, dessa luta sairá um vencedor. Esse vencedor sairá com um cachê ou reconhecimento financeiro poupudo, enfim, mas quem promove a luta ganha mais, a ponto de poder remunerar o lutador ganhador. E a pergunta que eu estou tentando encontrar uma resposta desde o início dos ataques do último sábado é que quem, de fato, está nesse papel de empresário e sairá lucrando com mortes de civis inocentes, de captação de bebês, o espírito é de indignação, é de incômodo, é de algo ruim. E o pior, com uma dúvida que realmente não quer calar. A gente segue por aqui acompanhado. Falando agora dos preços do petróleo, os preços subiram, enquanto parte das bolsas de valores e a moeda israelense caíram no início da semana, à medida que os investidores reagiam à guerra entre o Hamas e Israel. Embora Israel não seja um grande produtor de petróleo, a escalada das tensões do Oriente Médio assustou os investidores. A inflação, o receio de uma recessão econômica global e uma correção após meses de alta fizeram com que os preços do petróleo nos Estados Unidos caíssem de cerca de 95 dólares há algumas semanas, para pouco mais de 80 dólares na semana passada. Mas, na manhã da segunda-feira, último agora, dia 9, os preços do petróleo dos Estados Unidos subiram acima dos 3%, ultrapassando 85 dólares por barril, depois que reduziram os ganhos durante a noite. Percebe o empresário da luta aí, quem é que está ganhando com tudo isso? O petróleo do tipo Brent, referência global, também subiu quase 3%, sendo negociado a quase 87 dólares o barril. Abre aspas, com o governo israelense alertando para uma guerra longa e difícil, há preocupações de que retaliações profundas e incessantes em Gaza possam trazer o Irã para o conflito e ter um impacto do fluxo de energia na região. Fecha aspas, disse o chefe de dinheiro e mercados numa corretora britânica. Com relação ao mercado de ações, em especial nos Estados Unidos, as ações americanas, que subiram de forma surpreendente na última sexta-feira, dia 6, tiveram uma recuperação na tarde da segunda-feira, dia 9, o primeiro dia útil, após o início de conflito, inclusive após caírem no início do pregão. O Dow Jones abriu a sessão da segunda-feira ainda em queda, mas subiu 174 pontos, algo em torno de 0,5% à tarde. Já o S&P 500 avançou 0,6% e o Nasdaq teve uma alta de 0,4%. O dia começou com os países em baixa devido ao temor de investidores globais de que o conflito em Israel pudesse se expandir, além do receio de que as tensões prolongadas do Oriente Médio prejudicassem a recuperação econômica global. No entanto, a inversão de sinal, já na tarde da segunda-feira, sugere que Wall Street está aguardando os riscos que o conflito no Oriente Médio poderá representar para os mercados. Veja, as consequências serão inevitáveis. Todos nós sabemos, se Israel prevê uma guerra longa e difícil, se nós já recebemos a informação da chegada de outros países para apoiar o Hamas, eu entendo que também será inevitável um posicionamento mais firme, contundente, claro, cristalino dos Estados Unidos. Não será com o envio de um porta-aviões que os Estados Unidos mostrará a sua lealdade a esta parceria cinquentenária com Israel. E aí? Estados Unidos agora vêm para a guerra? Estados Unidos agora vai enfrentar essa guerra ao lado de Israel? Enviará homens para esse combate? Enfrentará definitivamente e de uma vez por todas o Irã? Sem usar do Iraque como pano de fundo, da guerra do Golfo como pano de fundo? O que teremos? O que teremos? E essas dúvidas certamente afringem o mercado que é receoso, um mercado que tem, diante de mínimos sinais, decisões que são tomadas e que inevitavelmente impactam no nosso dia a dia. Que o pacote de arroz vai ficar mais caro, eu não tenho dúvida. Mas para por aí? Certamente não. E isso porque não temos nenhuma semana completa desse triste conflito ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Bom, mas vamos em frente. Quinta-feira de feriado eu trago uma dica para você. Aliás, todo dia tem uma dica, um vídeo com Daniel Toledo, o advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. E o tema de hoje, dia das crianças, fiz questão de trazer essa dica para você, de uma pergunta, por que colocar o filho em uma comunidade brasileira nos Estados Unidos não é recomendável? Uma pergunta que Daniel Toledo responde para você na dica de hoje. Por aqui, eu volto amanhã. Um ótimo feriado para você. Até lá. Um ótimo feriado.